Estes foram os ganhadores dos golaços do Queres e continua até sábado a operação 190. Roupeiro infantil, bicama, cômoda, kit 6 ou 9 portas, mesa 4 cadeiras, conjunto em módulos, lava-roupa ou lavete, fogão 4 bocas, bicicleta tropical ou ergométrica. Tudo por apenas R$ 190 cada ou R$ 19 mensais pelo crediário próprio. Primeiro pagamento só em agosto. Compre e concorra aos golaços. Operação 190. A segurança em comprar barato. É só até sábado.